É isso aí pessoal, hoje eu gostaria de trazer um vídeo para vocês da instalação de umas molas para a porta de correr. O nome é Slide Black, aqui o cliente comprou pelo Mercado Livre, onde eu vou estar mostrando mais de perto o funcionamento da mesma. Nunca tinha visto, nesse motivo eu gostaria de compartilhar com vocês. Estou aqui na Stile Cosméticos, onde o cliente solicitou aqui então a minha mão de obra para fazer a colocação então dessas molas, onde eu achei interessante então ir compartilhando aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui a escada, ou seja, é como se fosse de pistão, ali ela faz a abertura, eu vou estar virando a câmera, mostrando um pouco mais de perto, de uma forma mais tranquila. Então aqui a manutenção que foi feita nessa porta foi trocada as roldanas dela, onde eu vou trazer um vídeo fazendo a manutenção de uma outra porta ali, na parte, digamos, de tirar a capa e estar fazendo essa manutenção. Observando aqui roldanas de latão, compensa o investimento, é um pouco mais caro do que essas roldanas aqui. Roldanas mais simples, mas contudo com uma diferença pequena de valores, que não vale a pena. Então investindo aqui nessas roldanas. Aqui, observando... Essas molas aqui, elas são presas, digamos, de uma forma de instalação bem simples. O funcionamento dela se dá pela fixação aqui na capa do trilho superior, com dois parafusos, um em cada lado. Aqui é um, digamos assim, uma regulagem de pressão, então, de ar, que ela deve ter aqui dentro do pistão. E com a fixação do suporte aqui no vidro. Ou seja, uma instalação bem simples, né? Observando aqui na ponta, na fixação aqui do pistão, ele acaba tendo um imã. Aonde aqui na parte de trás, então, quando tu quiser manter a porta aberta, né? Tu traz a porta até o final, e esse imã acaba colando e segurando, então, a porta aberta, né? E fazendo aqui, então, a soltura do mesmo, né? Observa que ele vai até um limite, não chegando ao final do fechamento, assim, tirando, né? Aquela velocidade de fechamento. Mais uma vez aqui mostrando o fechamento. Soltei ela. Ela acaba segurando a porta, né? Antes do fechamento total. Serviço legal, né? Tipo assim, um modelo de pistão mais econômico. O seu Alex comprou pelo Mercado Livre, então, como mola, né? Mola. É. Mola pra porta de correr. Mola pra porta de correr. Então, assim, fica uma indicação, uma instalação simples, com dois parafusos de fixação, e mais dois parafusos aqui atrás do suporte, aonde ele segura a porta aberta, né? E mantendo, então, a porta fechada sempre aí, digamos, na climatização, né? do próprio ambiente no comércio, né? Beleza, pessoal? E assim eu encerro esse vídeo, trazendo o próximo vídeo ali, então, com a troca das roldanas, né? Grande abraço!